Bom dia! Bom dia a você que está acompanhando mais o nosso programa da Comunidade 10 horas e 58 minutos, eu sei! Gente, olha, a gente quer dizer pra vocês que é muito difícil. Vixe, que horror! Olha, gente, é muito difícil. A gente apresentar o programa e o diretor dizer... Posso falar, diretor, que eu estou com cara de bolacha? E o diretor dizer que a gente está com cara de bolacha, viu? E aguentar isso e ainda se rir! Tá aí, né? É mais ou menos por aí. Diretor Ivan Nascimento, olha, diretor Ivan Nascimento, quero dizer pra você que calma, tudo vai ficar bem e tudo vai melhorar, porque nada como uma hora após a outra. Não vamos esperar o dia inteiro, não. Uma hora após a outra, tá? Vou logo te avisando. Um bom dia pra você que está aí do outro lado assistindo o programa da Comunidade pela TV. E eu quero mandar um bom dia pra todo mundo que está assistindo o programa da Comunidade aqui no banquinho, tá? Oi, pessoal! Oi! Hoje nós temos espectadores também aqui no nosso programa da Comunidade, viu? Além de você que está aí do outro lado, que é nosso telespectador, nós temos espectadores também. Oi pra todo mundo! Olha só, vamos começar dando parabéns? Conseguiu as fotos, diretor? A gente quer mandar um beijo muito especial pra aquela pessoa que mata a nossa fome. Porque é isso que ela faz, ela mata a nossa fome. Aquele dia em que todo mundo está morrendo de fome porque não tomou café em casa, eles chegam lá e falam, Alê, você tem um sanduíche natural? Alê, dá jeito no sanduíche natural. Aquele dia em que a gente saiu de casa e eu que não como nem frango nem carne, Alê, pelo amor de Deus, Alê, me arranja um sanduíche de atum? Alê, arranja um sanduíche de atum pra mim e resolve o meu problema. Ivan Nascimento, quando está menstruado... Podia dizer isso, diretor? Ivan Nascimento, quando está mal humorado, está muito chateado... O quê? Repita! Chateado! O quê? Repita! Chateado! De ovo virado, para não dizer menstruado, de ovo virado. Aí Ivan Nascimento chega lá e fala, Alê, me arranja um brigadeiro. Alê vai, arranja um brigadeiro. É esta pessoa aqui, ó. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Cadê? Ela está aí? Ela está aí? Ela está aí? Ela está aí, Alê? Está aí, Alê, Gleice? Vê se ela está vendo. Chama ela aqui. Ela vai saber por quê. Alê! Você que nessa foto está de paniquete. Você que nessa foto está de piriguete. Nossos mais sinceros, parabéns. Porque é uma coisa que eu sempre digo para quem me dá comida. Que nunca falte comida na mão que me alimenta. Que nunca falte comida na mesa da mão que me alimenta. Que Deus, esse dia que é seu aniversário. Eu quero dizer que é você que nos presenteia com a sanduíche natural, com bolo de milho, de chocolate, com brigadeiros dos mais variados tamanhos. Alê da OPEC. Você é o bicho. E a gente te adora. Parabéns, muita alegria, muita felicidade. Muito bom nesse vida. E eu quero dizer que esse bichodinho morreu de colar, viu? O bichodinho ficou ótimo, ó. Tô show esse bichodinho, tá? Beijos dados, não trouxe bolo. Mas tudo bem. Fez um café da manhã especial, seis e meia da manhã. Sério? Sério, diretor? Ela fez do bolso dela. Vê se melhorou agora, diretor. É a luz, diretor. Olha, ela fez. Tá aqui, ó. Piriguete. Piriguete. Obrigada por alimentar a gente, Piriguete. Vem cá, mana. Vem cá, Costa. Vem cá, Costa. Tu tá até com teu cabelo liso. Vem cá, mana. Tudo que eu queria era... Vamos... Tudo que eu queria era saber por quê. Tu sabe que essa música que a gente escolheu foi Ivana Centro. Meu Deus do céu. Você ouviu eu falando? Ela não ouviu. Vem cá, garota. Não vai embora, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, acho que eu faço uma trança. Eu disse aqui... Olha, eu disse aqui no programa que você era a mão que alimentava a gente. Sai, garota. Olha pra mim. Que vo... Sai daí, Oi. Quem tá te devendo? Meu Deus do céu. Tem gente te devendo? Não. Cobre agora que esse é o nosso presente. Cobre. Diga o nome. Eu tô te devendo, né? Não. Não posso. Tô te devendo. Eu tô devendo um sanduíche natural de atum. O que mais? Tem certeza? Só isso mesmo? Só. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, amor. Eu posso dizer, Bruno, tá te devendo 300 reais. Meu Deus do céu. Feliz aniversário, muita alegria. Que Deus abençoe suas mãos sempre, que mata a nossa fome. Isso é que importa. Ei, Bruno, pô, Bruno, paga aí. Não, e o agora premiado? Não, agora. Olha, gente, presta atenção que guardar as devidas brincadeiras é uma pessoa maravilhosa. A gente te adora. 11 horas e 3 minutos. Vamos embora trazer as informações do nosso programa de hoje. Presta atenção, hein? Trânsito, de novo. Ônibus bate em muro e deixa 10 pessoas feridas no Santo Antônio. Zona Oeste da capital. Olha a situação do ônibus. Olha a situação lá dentro, minha gente. Olha que agonia. 10 pessoas ficaram feridas, pelo menos, em mais um acidente de trânsito. Não deixa de ser um acidente de trânsito, né? Está envolvendo um veículo, automotor. E olha só a confusão. É o segundo acidente de muro, assim, que acontece nesse fim de semana até agora. A gente trouxe na segunda-feira um carro que bateu no muro. Ele estava imobilizando ali o pescoço do rapaz, viu? Era isso que ele estava pedindo. Estava pedindo aquele colete cervical que coloca aqui no pescocinho, imobilizador cervical. Estava pedindo para o rapaz ali, ó. Está vendo como ele já está com o imobilizador? Olha ali, ó. Todo mundo numa agonia danada. Pegou? Gente, presta atenção na agonia. Nesse acidente que a gente vai trazer para você com detalhes daqui a pouquinho. Vamos trazer também quatro homens. Solta a sirene, viu, Ricardinho? Quatro homens armados fingem ser clientes em casa de massagem e roubam pertences de meninas e clientes no Alvorada, zona centro-oeste daqui da cidade. Eu quero ver quem é que vai denunciar, viu, esse assalto. Quem é? Qual é o cliente que vai lá fazer o boletim de ocorrência? Só os solteiros, né? Os solteiros. Quem for solteiro vai lá fazer o boletim de ocorrência. Olha só que baixaria. Ó, o Cris Loureiro está me dizendo aqui que foi um dos clientes que chamou a polícia. Que baixaria, né? Pessoal, não tem mais noção, não. Perdeu a noção, não está nem aí. Quer mais é que se lasque. Está tocando o terror mesmo e é mais um destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Sem vergonha nenhuma, assaltantes entram em casa de massagem e roubam tudo. É demais. Não, é demais. É demais. Pior é Vanessa dizer que não sabe o que é casa de massagem. Para mim, o pior é ir. Solta a sirene para a Vanessa. O Jonatas mora do lado, também não sabia. Solta a sirene para a Jonatas também. É para acabar, viu? Mais destaque de polícia. Homem é baleado em garupa de moto e morre na estrada do Manoa, zona norte da capital. A polícia suspeita que ele fez arrastão, fez alguns arrastões junto com um comparsa e fugiu na motocicleta. E aí, por isso, acabou morrendo. Porque, como eu já disse e repito, não tem amizade na criminalidade. Na primeira oportunidade, a pessoa vai lá, trai o compincha e leva o que tiver. Tira a vantagem do que tiver. E quem fica, quem perde, quem está morto. Porque criminalidade é morte. Não tem para onde correr, não. Olha aqui o que a gente vai trazer para você agora. Homem é executado com 10 tiros. 10. 10 tiros. O caso aconteceu na rua de casa, no Zumbi. É esse o número da rua? Espero que seja, viu? Lá no Zumbi 3, na zona leste da capital. Uma clara execução. Um claro caso aí de execução. Porque 10 tiros é para dar recado. 10 tiros é para dar recado. A gente vai ver luvas ali do Zumbi, que o Zumbi ainda apareceu para tentar salvar o homem. Ou não sei se foi o IML, com luvas já para pegar o homem. Deve ter sido isso. IML, né? Foi o IML. Com certeza que ele já estava enrolado no lençol. O Zumbi não chegou. Foi o IML para poder levar o homem que morreu com 10 tiros. Então, uma execução. Mais notícias de ônibus. Rodoviários paralisam atividades. E moradores da zona oeste e zona sul ficam sem ônibus na manhã de hoje. De novo. De novo. Quando é que essa novela vai ter fim, minha gente? Quando é que os problemas dos rodoviários, dos cobradores e dos motoristas serão resolvidos para que se acabe com isso? Mais uma dificuldade. Quem paga o pato é o usuário. Gente, o que é isso? Ninguém vai fazer nada. E o pior, ouvi hoje que o Detran está querendo cobrar o IPVA devido dos ônibus e não pode porque todos eles estão penhorados por causa de dívidas. Dá para acreditar nisso? É destaque que a gente vai trazer e vai conversar com você que tem do outro lado. A briga entre primas termina com uma menor agredida com um copo de vidro no rosto. Foi em Parintins e Itadeu de Souza traz as informações para a gente. Você que tem do outro lado, olha aí. Uma menor levou uma copada. Quebrou o copo, deve ter rasgado a cara da menina toda. Olha aí a situação. Olha aí. Briga de prima. Não dá, né? Quando não quer, dois não brigam, tá? Só para avisar aqui. Só para reiterar, quando não quer, dois não brigam. É destaque que você acompanha a partir de agora no programa da comunidade que já começou. Gente, olha o que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Olha, agora pela manhã um acidente envolvendo um ônibus. Da empresa São Pedro deixou dez pessoas feridas. O caso foi no São Jorge, na Zona Oeste da capital. E quem traz os detalhes para a gente, conta para a gente como é que foi... Estão corrigindo aqui para mim que foi Santo Antônio. Não foi no São Jorge. Zona Oeste, claro. Zona Oeste é Santo Antônio. São Jorge é Zona Oeste também, não é São Jorge? Tudo Zona Oeste, mas foi no Santo Antônio. Não foi no São Jorge. Juscelio vai trazer os detalhes para a gente. Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, foram momentos de medo para os passageiros que estavam dentro deste ônibus da empresa São Pedro no momento do acidente. Nós conseguimos pegar ainda algumas vítimas no momento em que elas eram socorridas pelo SAMU também aqui no local. Ao todo, nós conversamos com um socorrista do SAMU, um enfermeiro, que explicou que mais de 12 pessoas foram levadas aos hospitais aqui da capital com ferimentos pelo corpo. Algumas, como essas que nós estamos vendo, essa senhora aí sendo atendida, tiveram que ser imobilizadas, né, por causa dos ferimentos pelo corpo. E ele relatou o seguinte, que a maioria das pessoas reclamavam, né, da situação e ele disse que o motorista relatou no primeiro momento para ele, o motorista do ônibus, inclusive, foi um dos que teve aí que ser levado a um dos hospitais aqui da capital. O ônibus quebrou a barra de direção, segundo o condutor, e entrou no muro, né, e as pessoas estavam com fraturas internas, né, não foi detectado nenhuma, alguma lombalgia, algumas dores em vários locais, e aí a gente só faz a imobilização e remete para o hospital, na verdade, né. Então teria sido isso, um problema na barra da direção, realmente foi o que o motorista alegou, teria quebrado a barra da direção do ônibus, do transporte público, ele teria perdido o controle do veículo e atingido este muro aqui e ferindo aí, né, ocasionando o acidente, né, que feriu aí vários passageiros, mas, segundo o socorrista do SAMU, felizmente, nenhuma pessoa aí com ferimento mais sério, né, todas, algumas precisaram ser imobilizadas, mas nenhuma com ferimentos mais grave, felizmente, e o corpo de bombeiros também ajudou aí, prestou socorro também a algumas vítimas, a polícia militar também foi acionada para o local. Nós não tivemos a oportunidade de conversar com o motorista, mas falamos também com o passageiro que relatou, Márcia, que tudo foi tudo, muito rápido, quase não deu para eles perceberem a hora da batida. Estava em pé, foi rapidinho. Quando sentiu, já foi a porrada? A porrada já estava no chão, já caiu foi um bocado. Mas ficou hoje, né? Hum? Você mas ficou hoje? Já foi a colônia, o braço aqui, está doído. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, até agora a empresa não se manifestou, né, a São Pedro sobre o que teria ocorrido, nós tentamos conversar com alguns funcionários que estavam aqui no local, mas entendemos que eles estavam também naquela correria, de primeiro prestar socorro aos funcionários e também aos passageiros do ônibus, Marcelo Lás Mar, mas mais informações nós vamos trazer a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Gente, sabe o que isso aqui significa? Isso aqui é um colapso no transporte público. Isso aqui é um colapso no transporte público. E sabe por que eu vou dizer isso? Porque são ônibus velhos, ônibus quebrados, pessoas... Olha só a cadeira, olha a cadeira que esse pessoal dirige esse carro, cadeira de macarrão, cadeira de macarrão, para poder o motorista e o cobrador conduzir ali e ir com os ônibus pela cidade. O nosso transporte coletivo está em colapso. Eu vi hoje, cedo, vindo aqui para a TV, a gente avaliando lá, vendo quais são as notícias do dia, que o Detran não pode executar as dívidas de imposto sobre propriedade de veículo automotor, que é o IPVA. Detran não pode executar, porque não é solvente. O que é isso? Eu vou explicar o que é solvente. Eu vou explicar o que é que significa ser solvente. Ter bens, ter dinheiro para pagar a conta. As empresas de transporte público da cidade não têm dinheiro para pagar o imposto. Precisam sacrificar o usuário, como é o caso, por exemplo, lá do porto da Seasa, que tem uma polícia rodoviária lá no porto da Seasa e os donos, os motoristas não podem chegar até o porto da Seasa, porque a polícia rodoviária não vai fazer vista grossa. Vai pegar o ônibus e vai apreender o veículo, porque o veículo não pode trafegar devendo IPVA. O nosso transporte coletivo precisa de sentar os responsáveis e conversar sério. Tem que conversar sério sobre a situação do nosso transporte público. Aumentou a tarifa sob a promessa de colocar carros novos na rua, colocar carros novos nas ruas, melhorar a passagem dos veículos, ou seja, diminuir o tempo de espera nas paradas de ônibus, aumentando o número de carros, ou então melhorando aí a rota, para poder a pessoa não ficar muito tempo no ponto de ônibus, oferecer uma série de vantagens que beneficiam o usuário. Essa era a condição para poder pagar, aumentar a tarifa de ônibus. E sabe o que a gente vê? Um ônibus velho trafegando nas ruas da nossa cidade e trazendo um prejuízo para 12 pessoas. 12 pessoas. Esse é o número. 12 feridos nesse acidente em que um ônibus, porque quebrou a barra de direção, no primeiro momento é isso, foi essa a informação que passaram para o Juscelio. segundo que se ouviu ali no, segundo que se ouviu ali pelo motorista na hora em que ele bateu, inclusive ele também foi levado para pronto atendimento, 12 pessoas feridas, 10 foram levadas. É isso, diretor? 10 foram levadas? 12 passageiros, 12 passageiros, 10 feridos, só 2 que escapou. 2 escaparam. Desses 10 feridos, olha isso, o diretor está me passando agora aqui a nota. Dos 10 feridos, houve feridos com fraturas, fraturas, ou seja, vai ter prejuízo no trabalho, não vai poder ir trabalhar. Enquanto não resolver o problema da fatura, não vai poder trabalhar. 10 com fraturas, nenhum com risco de morte, graças a Deus. 10 com fraturas, outros com escoriações e todos 10 estão em unidades, em hospitais da nossa capital. Gente, o transporte coletivo está em colapso. É preciso que a prefeitura converse com o Sinetran e converse com o sindicato dos rodoviários para se chegar a um consenso. Cadê a CPI do combustível? Cadê a planilha que mostra os gastos do Sinetran? Cadê? A gente precisa parar com essa história de ficar encobrindo com panos quentes, esquecer determinadas informações que foram passadas e que simplesmente ninguém mais tocou no assunto. Porque uma das grandes polêmicas que aconteceu esse ano com relação ao transporte coletivo foi o gasto com combustível que no mesmo período de ano do ano passado teve uma diminuição de 50%. Explica isso. Quando aumentou lá a tarifa. Ou seja, no ano passado, sem alterar a frota, sem aumentar o número de carros, eles gastaram 100 litros. Dando um exemplo. 100 litros de combustível. Esse ano gastaram 50. Me explica? Me explica essa planilha? Me explica essa discussão? Tem que se resolver. E uma das outras provas aí do transporte coletivo de estar em colapso foi que na manhã de hoje, rodoviários mais uma vez paralisaram as atividades. Cerca de 80 carros ficaram parados em 13 linhas do transporte coletivo. E segundo o Sinetran, os moradores da Zona Oeste e Zona Sul foram prejudicados. É o colapso. E tem 10 pessoas internadas. 10 pessoas internadas por causa de um acidente, por causa de um carro velho. A Priscila Mello vai trazer as informações da paralisação de hoje, que prejudicou milhares de usuários mais uma vez. E a gente vai ouvir agora. Priscila Mello. É isso mesmo. Segundo o Sinetran, três terminais de ônibus da empresa Via Verde paralisaram na manhã de hoje por volta das seis e meia. No total, foram cerca de 80 coletivos de 13 linhas que ficaram parados. Segundo os trabalhadores, o motivo dessa paralisação foi porque o dono da empresa estaria pagando parcelado às férias. Os problemas aqui foram os seguintes. Aqui o patrão da empresa Via Verde está pagando as férias do trabalhador parcelado. Tanto o financeiro como os dias de descanso. Está dando 10 dias, 12 dias e o trabalhador não está aceitando. Segundo, as horas extras e o feriado não estão pagando também. Só aqui no terminal do bairro Petrópolis, mais de 30 ônibus ficaram parados. E a paralisação também aconteceu nos terminais do bairro Augusto Montenegro e bairro da Paz. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Mais uma paralisação. Já são dezenas só esse ano. Muitas. Muitas. Coisas que a gente não via antigamente. Tantas paralisações por causa da insatisfação da mão de obra, do servidor, do trabalhador dessas empresas de transporte público. Gente, não dá para ficar assim. Já deu. Já deu. Tem que se tomar uma providência urgente, imediata, para resolver essa celeuma, esse impasse do transporte público. Resolver a situação desses motoristas e cobradores e resolver a situação desses carros. Aviso a quem se feriu nesse acidente. Procurem a defensoria pública. Cabe indenização por danos morais. Vou logo avisando. E aí depois o Sinetran vai botar no papel para ver o que é que vale mais. O que é que conta mais? É melhor eu ficar pagando indenização por dano moral para quem está se ferindo dentro dos meus carros? Ou é melhor eu renovar minha frota? Entendeu? Então é preciso se chegar num consenso. É preciso garantir que o usuário tenha um serviço de responsabilidade, um serviço correto. Porque cabe ação indenizatória tanto para a empresa quanto para a prefeitura. Mas entra contra a prefeitura. 11 horas e 18 horas, se for o caso, né? Se eles não resolverem, se não atenderem, se não prestarem ali o atendimento para esses motoristas e cobradores. Porque o motorista também se feriu e se não prestar o atendimento para o usuário. Olha só, o diretor está me dizendo aqui que essa paralisação de hoje aconteceu porque as férias dos motoristas e cobradores estão sendo pagas parceladamente. E eles querem tirar férias e receber o valor integral. Porque é assim que funciona. No mês que você vai tirar as férias, está acabando o mês agora de julho. Você vai tirar férias em agosto. No mês de julho você vai receber o seu salário de julho, vai antecipar o salário de agosto e mais um terço. É assim que se conta a férias. Então quando você vai tirar a férias, você recebe um valor alto. Mas cuidado, porque depois quando você volta a trabalhar, você fica o mês sem receber. 11 horas e 19 minutos. O que é, diretor, que tu quer que eu faça agora? Olha, Bruno Fonseca é comunidade, diretor? Ah sim, 11 horas e 19 minutos. Olha só, gente. O Bruno Fonseca vai entrar hoje lá da Casa Vida. É aquela casa que cuida de crianças com HIV. Crianças HIV positivo e que precisam de ajuda e que na maioria das vezes não tem os pais para poder tomar conta delas. Só que a Casa Vida está aparecendo, está passando por uma situação muito complicada, está passando por um momento de muitas contas, não está conseguindo pagar a conta de energia, não está conseguindo pagar a folha. E é nessa hora que a gente precisa se mobilizar para poder ajudar a Casa Vida. O Bruno Fonseca está lá na Casa Vida e ele vai trazer para a gente rapidinho aí como é que é que está a situação lá. Bruno, conta para a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste aqui na TV em Tempo. Nós falamos ao vivo direto da Casa Vida, Associação de Apoio à Criança com HIV. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conferir o dia a dia dessas crianças, vamos conhecer de perto como é que é que elas vivem aqui e também falar de dificuldade, viu, Márcia? E aqui a Casa Vida está passando por uma dificuldade, mas só depois do intervalo que a gente vai aí conhecer de perto e saber qual é essa dificuldade, viu? Fica ligadinho aqui no Agora. Nós voltamos já já. Música 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 Música